Essa onda que eu vou me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira, educadora de limer Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou 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 me informar e buscar alegria Essa onda é minha companheira, educadora de limer Estou com ela todo dia É nessa onda que eu vou É nessa onda que eu vou Dia a dia, sol a sol Estou curtindo o som da educadora Se é dia de futebol Muita emoção na informação da educadora Na educadora o bom gosto chegou e parou É nessa onda que eu vou Educadora É nessa onda que eu vou Educadora É nessa onda que eu vou Educadora Educadora ZYK 531 Ondas médias 1020 kHz ZYG 852 Ondas tropicais 2380 kHz Na internet Educadora.am No Instagram No Twitter No Facebook Em todas as plataformas Sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Educadora A partir de agora Informação e opinião Em todas as plataformas A sua voz A sua vez Educadora Meio Dia Oferecimento Despachente Novo Mundo Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442 8027 Meio Dia 45 minutos Da sexta-feira Demora, mas chega 21 de julho De 2017 Uma sexta-feira fria Ontem choveu um pouco No fim da tarde No começo da noite A previsão de frio Mas não de chuva Para o final de semana Nani Camargo Já está com o final de semana programado? Nani, boa tarde Oi Caio, sim, eu tenho um aniversário muito legal De uma amiga minha amanhã Então, vamos lá Adoro sexta-feira E você está com cara de sexta-feira hoje, Caio Com este moletom Que eu gostei Casual Isso Hoje eu vim todo meninão Exatamente Porque eu sou jovem Você está com cara de que vai acabar o programa Você vai pegar a estrada Eu vou pegar a estrada Mas não hoje Então, está bom Que bom Eu sou jovem Aos 40 anos E a sua agenda, Bruno Já está pronta para o final de semana O Bruno também está queijo hoje, né? Né? Está todo Está todo meninão hoje também, Bruno Boa tarde Está pronta a agenda? Está Boa tarde, Caio Boa tarde a todos Está mais ou menos pronta Hoje não tem nada Amanhã tem uma festa julina Para acompanhar a patroa E tem as festas também nos bairros Para passar Que eu estou devendo para as amigas Nas paróquias por aí Mas está tranquilo A agenda está tranquila E principalmente amanhã tem programa, né? A partir das 8 horas da manhã Amanhã, 8 da manhã Nosso programa Bruno Bortolã Com show de prêmios Muitas brincadeiras Com o Bortolãzinho Com muita alegria amanhã cedo Tayla Ramos, elegante como sempre Me contou outro dia Que está desenvolvendo atividades na igreja Não é isso, Tayla? E no final de semana É que são desenvolvidas essas atividades Ou não? No final de semana é folga Boa tarde Boa tarde, Caio Boa tarde a todos É justamente no final de semana Hoje tem um compromisso lá O encontro da rede de louvor da igreja Da comunidade evangélica Filadélfia No domingo de manhã também acontecem os cultos Eu faço parte do coral Então o coral ministra durante o culto, né? No sábado a gente tem ensaio Então tem bastante programação E tem também alguns compromissos com a família E talvez eu passe pelo Limeira Veg no domingo Vamos ver Bom, já fiquei cansado Tá cheia a agenda Esse dia 48 minutos Eu faço, de vez em quando eu faço isso Querido pastor Newton Pastor Newton Pastor Newton Santos Vereador Newton Santos Não sei se ele está ouvindo o programa Vendo o programa Seguindo o programa Mas certamente alguém Da assessoria do pastor Newton Está nos acompanhando agora, né? Porque as assessorias dos políticos Nos acompanham Pastor Newton Pastor Newton Eu mostrei a bíblia que o senhor me deu A bíblia do templo de Salomão Para uma querida colaboradora da educadora E eu prometi para ela Que eu vou dar para ela Uma bíblia daquela Bonita Dourada Como se fosse de ouro Com as citações De Jesus Cristo Marcadas Sublinhadas Eu prometi que eu daria a ela A Dora Que é a nossa colaboradora Colaboradora aqui Mais longeva, né? Tá conosco há 64 anos Há 64 anos Na educadora Eu disse, pastor Que eu daria a ela Uma bíblia do templo de Salomão Mas quem vai dar o presente É o senhor Porque eu não sei como é que faz Para adquirir Então, pastor Pastor, eu estou precisando Prepara a encomenda, né? Que o senhor me dê de presente Uma bíblia Para que eu repasse A bíblia do templo de Salomão Para que eu repasse essa bíblia Eu tenho certeza que o senhor vai Fazer essa gentileza Há uma colaboradora De berço evangélico também A Dorinha também canta, Caio Na igreja dela Na quadrangular Ela faz parte também do coral Sim Participa sempre Sempre vejo ela por lá Quando vou visitar Pastor, então Dá esse presente Para eu dar de presente, pastor Quebra o meu galho Pastor, por favor Meio dia, cinquenta minutos Nós terminamos o colóquio Falando de Fórmula 1 Nós vamos começar o programa Falando de Uber Exatamente, Caio Nós esperamos Que os motoristas de Uber E que os de táxi Não andem Nem de longe A uma velocidade Próxima dos carros De Fórmula 1 Não, com certeza Com a segurança De quem está no Uber Ou no táxi O que a gente espera É que não haja Clandestinos em Nimeira E que o mercado Ele seja saudável Tanto para os taxistas Quanto para os motoristas De Uber E sobre esse assunto Nós vamos conversar então Com o prefeito Mário Botion Esta semana Ele informou Que vai regulamentar Os serviços Prefeito, obrigada Pela entrevista Como é que está Este projeto Quando deve ser enviado A Câmara Boa tarde, Nani Ao Caio Ao Bruno A Thalia E a todos os ouvintes É sempre um prazer Falar com vocês Nós estamos finalizando Os estudos aqui Com relação A legislação E devemos mandar Enviar para a Câmara Assim que Haja o retorno Do recesso Para que os vereadores Também possam avaliar A legislação E eventualmente Contribuir Para melhoria Se tiver espaço Para isso E fazer a votação E a partir daí A gente ter um Um regramento Também Para o transporte Feito através Dos aplicativos Lembrando que Um dos aplicativos O mais conhecido É o Uber Mas a legislação Ela é mais abrangente Evidentemente Que cria a possibilidade De qualquer aplicativo Que queira participar E ter as suas atividades Dentro do município Possa também Se credenciar E se regulamentar Com isso Esta nova lei Então Que será enviada A Câmara A gente pode Exemplificar Que ela será Mais ou menos Nos mesmos moldes Das leis Da lei voltada Aos taxistas Só que esta É uma lei Para aplicativos Para a iniciativa Privada Os taxistas Eles atuam Sob uma concessão Pública O que difere De uma lei Outra? Olha É só o sistema É que o táxi É uma concessão pública E o transporte feito O transporte chamado Compartilhado Feito através Dos aplicativos De maneira remunerada Vai ter mais ou menos O mesmo regramento Tem as exigências Que os motoristas Para se credenciarem Terão que ter Como por exemplo Comprovação De bons antecedentes Criminais Comprovar Que realizou Cursos De relações humanas Direção defensiva Primeiros socorros Possuir a carteira De habilitação Que permita Exercer Atividade remunerada Ter seguro De acidentes Que possa Cobrir Os passageiros Que vão transportar Enfim É todo um Regramento É um regramento Também Para os aplicativos Prestar o serviço Os motoristas Terão que fazer A sua A sua renovação Anualmente Tudo como fazem Os táxis O que não é Não é obrigação Não é um dever Do poder público De Limitar A atividade Comercial A atividade econômica Cabe ao poder público Criar os regramentos Regramentos Que não existem E fazer Cumpri-los Juntamente com aqueles Que já existem Essa é a intenção A atividade está aí É um fato Que não tem como Nós virarmos as costas E fecharmos os olhos Para esse tipo De transporte Compartilhado Feito através De aplicativos E como isso Não deve acontecer Nós precisamos Regulamentar Isso que faremos Dentro Em breve Encaminhando para a Câmara E aí também tem Nani Não só esse regramento Para os motoristas Mas também tem As penalidades Enfim Todo um processo Que igualmente tem Para os taxistas Mário Boa tarde É a Tayla Como você acredita Que a categoria Vai receber esse projeto Se aprovado Porque essas exigências Algumas são semelhantes Ao serviço de táxi E isso pode tornar O Uber E outros serviços privados Mais caro Você acha que a categoria Vai receber isso Com bons olhos Porque isso pode tirar O diferencial do Uber Que é um serviço Hoje mais barato Que o táxi Olha Tayla O que nós O que nós precisamos É ter um regramento Um regramento Existe para os taxistas E o regramento Vai existir Para o transporte Compartilhado Feito por aplicativos Em especial o Uber Que é um deles Terão taxas Assim como os taxistas Pagam Eles também pagarão Tem o regramento Para os taxistas Que eles também Terão que Terão que Seguir e respeitar Essa é a lógica Que tem que ser respeitada A questão de valores Aí cada Cada segmento Vai estabelecer As suas margens E os valores Para que Possam sobreviver Pagar suas contas Ter o seu lucro E servir o cidadão De maneira Organizada É esse que é O intuito Do regramento Prefeito Aproveitando A sua entrevista Na Rádio Educadora Hoje saiu uma manchete Da Gazeta de Limeira Falando sobre a questão Das creches Me chamou muito a atenção A reportagem Assinada pela Cintia Cintia Ferreira Informa o seguinte Que a fila da creche Mais que triplicou Eram 750 nomes Na lista Em fevereiro E agora atualmente 2.336 crianças Estão à espera De uma vaga Nas creches Como é que está Essa situação Porque tem Uma questão judicial Bem pesada Por trás também Que vem aí De governos anteriores Não é prefeito Tem Nós estamos trabalhando Nesse sentido Aquilo que É viável Está sendo feito A questão Dessa Dessa lista É que a lista Ela São abertos Os períodos Para que as pessoas Façam o seu cadastro E aí ela cresce E depois ao longo do tempo Ela vai diminuindo Na medida em que As crianças vão sendo colocadas E vão sendo acolhidas Na creche Inclusive O secretário André Juntamente com o setor De planejamento Deve fazer uma mudança Nesse sentido E que permita A qualquer tempo A pessoa fazer O seu cadastro E isso vai ficando O número vai ficando Mais real Como ele é feito Em duas vezes ao ano A hora que abre O cadastramento A lista cresce E depois Como eu disse Vai se diminuindo À medida em que Vão sendo acolhidas Hoje Infelizmente Não há espaço Para zerar A fila de creche Nós estamos Fazendo as tratativas Com o Poder Judiciário Com o Ministério Público Com ações efetivas Daquilo que é possível Ser feito E das providências Que estamos tomando Para que esse assunto Também tenha A tratativa adequada Mas dentro da realidade Que existe Não tem como hoje Zerar O nosso intuito Ao longo dos próximos Quatro anos Ao longo desses quatro anos É baixar esse número Para números Se não conseguirmos Zerar Chegar perto disso Mas é uma tratativa Difícil Que não é rápida Ela é Feita Com planejamento É isso que nós estamos fazendo Muito bem Nós conversamos então Com o prefeito Mário Botion Sobre o assunto Uber E também Sobre a falta De vagas em creches Em Limeira Prefeito Obrigada Boa tarde Antes do prefeito Boa tarde Ô prefeito Não vai embora ainda não É Ouvi dizer que está sobrando dinheiro Aí no caixa da prefeitura Que está fácil Tocar a prefeitura Prefeito Confere a informação Não confere não Não só a prefeitura Mas acho que Essa situação Que o país está vivendo É situação econômica Que é Eu diria Acentuada Pela crise Política Todos nós Somos sentidos As empresas Sempre O município É a ponta A empresa Diminui a sua Atividade comercial Sua atividade econômica Não Produz Não recolhe impostos E esses impostos Nos fazem falta Na outra ponta Caio Tem o cidadão Que continua Usando Os serviços públicos Cada vez mais Em algumas áreas Até mais Do que normalmente Usariam Em tempos Normais Onde a crise É menor Como por exemplo Na saúde O cidadão Continua usando E aumentando As suas necessidades E o poder público Nós aqui Fazendo a gestão Necessária Para equilibrar Dentro da realidade Orçamentária Que existe Da arrecadação Que nós Estamos tendo E que não avançou Com relação ao ano passado Muito pelo contrário Ela continua Estável E os custos E os gastos Do município Aumentando Esse é um exercício Difícil Mas que nós Estamos enfrentando Com firmeza O prefeito Com relação A sua viagem Recente A Brasília O que o senhor Foi fazer em Brasília Olha Nós tratamos De vários assuntos Em especial Da possível Ou da futura Retomada Das obras Do aeroporto Estivemos com O ministro Quintela Juntamente com O deputado Miguel Lombardi Que foi quem Fez o agendamento E saímos Saímos de lá Com bastante Bastante satisfeitos Dentro dos próximos Trinta dias Segundo o ministro Nos garantiu Que assinaremos Um convênio Com o ministério De transporte Para retomada Ou para Possibilitar A retomada Mesmo Das obras Do aeroporto Que tem A necessidade De serem Retomadas Mas não Com recursos Públicos Perdão Recursos Nossos Daqui do nosso tesouro Porque não os temos Mas com recursos Federal E que permita No futuro Bem próximo Aí sim Fazer a concessão Para a iniciativa Privada Operar O aeroporto Que vai trazer Com certeza Aspectos positivos No sentido Do nosso desenvolvimento Então lá Foi muito Oportuno Estivemos também Na secretaria Perdão No ministério Do planejamento Fazendo algumas Tratativas também Com relação A situação Do orto Municipal Da posse Do orto Que é um Embrolho Jurídico Bastante complexo E em outras Secretarias Buscando oportunidade De recursos Tivemos a secretaria Do esporte Estivemos No ministério Dos esportes No ministério Da educação Sempre buscando Informações E alternativas Para recursos Novos Para o nosso município Prefeito Essa questão Do orto O senhor tem razão É um embrólio Que vem Do governo Jurandir Paixão Que nenhum Prefeito Conseguiu Resolver O senhor acredita Que pode resolver Isso E como Pode resolver Isso E mais do que isso O governo Passado Fez algum Avanço Nesse sentido Ou o senhor Vai ter que começar O trabalho Do zero Caio Esse processo Vem desde 1983 Quando O então prefeito Jandir Paixão Tomou posse Da área E daí Aí Iniciou-se um longo processo De desapropriação De não pagamento De desapropriação De não pagamento De PTU A área Era da FEPASA Foi para a rede Ferroviária Federal Hoje A área toda É da União Com exceção De 30 alqueires Que estão Sob a posse Do município Documentado Dos 300 Que existem Lá no orto Na área do orto Tratativas As coisas foram feitas Existiu uma câmara De conciliação Onde a prefeitura Participava juntamente Com o INCRA Mas em maio Do ano passado O INCRA Se retirou Dessa câmara Oficialmente Nós recebemos Essa informação De maneira oficial Em janeiro Desse ano Para você ter uma ideia De como demoram As coisas no serviço público Em maio Do ano passado Mais especificamente No dia 16 de maio O INCRA Pediu a sua saída Dessa câmara De conciliação Alegando que Já há muito tempo As tratativas Estavam sendo feitas E nada de objetivo Havia acontecido Então a câmara Se desfez Porque um dos Membros interessados A deixou A nossa saída A Brasília Foi no sentido De retomar esse assunto Reorganizar Essa câmara Poder Ela poder funcionar Novamente E a gente achar A solução Compartilhada Com o Ministério Do Planejamento Com o INCRA E com o Município E também Com a própria Justiça Que é quem detém Todos esses processos Então está caminhando E eu tenho certeza Que nós vamos achar A solução Para esse Embrolho jurídico Dentro em breve Do caso Prefeito Três perguntas Em uma Para liberar o senhor O senhor Não sei se o senhor Já almoçou ou não Para o seu almoço E para a continuidade Do seu trabalho Praça José Ponzo Rotatória José Ponzo Rotatória Três avenidas Anel Viário E via Já que falamos dele Via Jurandir Paixão Sim Que é a via Que liga Que as obras Estão paradas A cidade Leva A cidade Ao Horto Ao CR E também Ao delicioso Bairro Dotatu Então vamos lá A quantas Andam Essas questões Prefeito A praça Nós Iniciamos A atividade De fazer Uma remodelação Para dar uma revitalizada Na praça Parte dos trabalhos Nós faremos O município fará E a outra parte A J.A.P. Barros Que foi Quem executou As obras Do piscinão E ela vai fazer Parte dela Porque ela teve Uma interferência Ali E não deixou Bem resolvido Portanto vai ser Uma obra compartilhada Para deixar a entrada Da cidade Com ar Melhor Do que Existe ali Com relação Ao anel viário As obras Elas fazem parte De um programa Que tem verbas Do governo federal E as empresas Acabam Nós fazemos As cobranças Fazemos a fiscalização Fazemos aquilo Que é possível Fazer dentro Do nosso poder Do município Mas as liberações De verbas São feitas Pelo governo federal Na medida Em que as obras São realizadas E aí as empresas Ficam com aquela Preocupação Não estão recebendo De maneira Nas datas Corretas Então faz um pedaço Da obra Espera receber Para retomar Mais um pedaço Mas eu diria Que elas estão Ainda assim Elas estão Dentro do cronograma Estabelecido E contratualizado Junto com a Caixa Econômica Federal Mas fica ruim Porque inicia Não termina Isso causa Desconforto Para todos nós Mas elas estão Dentro do cronograma Caio E nós estamos Fazendo as cobranças E as notificações Necessárias E que o contrato Nos permite E a nossa atividade Aqui Enquanto gestor Nos permite Com relação A via Jurandir Paixão Infelizmente As obras Foram começadas Iniciadas Na gestão Passada Também de maneira Atropelada Sem as licenças Ambientais Sem nenhuma Licença ambiental Na verdade Sem resolver Os problemas De desapropriação Coisa que são Itens básicos Para que a Caixa Econômica Federal Faça as liberações Das medições Portanto Não houve O licenciamento Adequado Tanto é que Recebemos uma multa A obra foi Embargada Pela CTSB E sofremos Uma multa De 74 mil reais Por não ter Iniciado obra Sem Minimamente O licenciamento Ambiental Ter sido feito Isso já estamos Providenciando O licenciamento Está sendo realizado Semana que vem Tem uma reunião Técnica Com o pessoal Da CTSB Lá em São Paulo Para fazer alguns Ajustes Que estão faltando A parte De desapropriação Retomamos Esse assunto Andando No sentido De fazê-las E deixá-las Em ordem Para poder Aí sim A Caixa Econômica Federal Fazer a liberação Dos recursos Assim que as obras Forem retomadas Ou forem retomadas Na sua realização O que aconteceu Com a empresa Que foi a vencedora Do processo Ela Desistiu da obra Por problemas Financeiros Nós Como a lei Permite Chamamos o segundo Colocado E Pelo menos Até nesse momento A empresa Segundo colocada Tem interesse Em retomar Em fazer a obra Com os mesmos Preços Que a primeira Colocada Venceu O processo Solicitatório Mas não podemos Avançar Antes de termos Essa licença O licenciamento Ambiental Realizado Concluído E as desapropriações Minimamente Encaminhadas Do jeito que A legislação Manda Então essa é a situação E portanto Aguardamos aí Esse licenciamento E as desapropriações Para podermos Retomar Essa obra Que é importante E é bom Sempre lembrar Nela também Tem o trabalho E a atuação Muito intensa Do deputado Miguel Lombardi Quando da realização Dos contratos Lá atrás Muito bem Obrigada Prefeito Boa tarde Boa tarde Um abraço A todos vocês Um bom fim de semana A todos Obrigado igualmente Prefeito Uma hora Sete minutos Enquanto o prefeito Falava das obras Nós estamos exibindo Para você que nos ouve E vê Pelo Facebook Pelo Youtube Educadora.tv O canal da Educadora No Youtube Pelos aplicativos Da Educadora E também Pelo portal Educadora.am Imagens da Via Jurandir Paixão O Bruno É tudo abacaxi O Horto Florestal É um abacaxizão A Via Jurandir Paixão Tornou-se um grande abacaxi O Anel Viário E a Praça José Pons Me parecem Questões mais simples Todos são problemas Conhecidos Pelo prefeito Que está na política Há um bom tempo Então Ignorância dos assuntos Ele não pode Alegar de forma alguma Se candidatou E ganhou uma eleição Pelo menos Penso eu Que deve estar Minimamente preparado Para resolver Esses problemas São coisas que Ele já sabia Que viria pela frente Já tinha informação Até porque foi vereador E está cercado de políticos Alguns Com mais tempo Até de De política Mas são problemas Complicados Que muitas vezes Não depende só Da vontade Do prefeito Querer resolver Passa por ministério Passa por órgãos Reguladores Passa por órgãos Como é o caso Da Via Jurandir Paixão De proteção ambiental Então isso tudo É bem complicado Não é o tempo O tempo da administração pública Não é o tempo Da nossa casa Ou da nossa empresa Do nosso trabalho Ele é muito mais complexo E demorado E é uma das coisas Que Para eleição do ano que vem Inclusive Os políticos Devem debater A população deve cobrar Dos políticos O que vocês vão fazer Para acabar com essa burocracia Que tem no nosso país Que trava tudo E a burocracia O tempo que passa É custo maior Que sobra Para o contribuinte Por isso que a gente Paga tanto imposto E não vem em troca Porque o dinheiro Vai se perdendo Ao longo de tanto tempo Tanta burocracia Tanta gente Tanta estrutura O prefeito falou De dificuldade de recursos Mas é bom lembrar Que ele também Não tem feito muita coisa Na estrutura administrativa Pelo contrário Aumentou a estrutura administrativa Tem mais cargos comissionados Aliás Nessa semana O ex-vice-prefeito Antônio Carlos Lima Fez uma publicação No Facebook Alegando exatamente isso Que o número de comissionados Que era uma promessa De campanha Do Mário Botion O Lima Coloca Uma postagem Do portal da Rádio CBN De Campinas E nós acompanhamos O Mário não fez Muitas promessas Ou quase nenhuma Durante a campanha Mas uma foi Diminuir para menos Da metade O número de comissionados E isso nós estamos falando aqui Porque tem gente Que vai lá No Facebook Do Antônio Carlos Lima E escreve A imprensa Não está falando nada A imprensa vírgula Nós falamos Nós falamos Então de fato A máquina não foi Desinchada Não de forma alguma Aumentou Aumentou Caio Isso que eu ia falar Pelo contrário Aumentou Não adianta falar Mas na época do outro Tinha mais Na época do Silvio Félix Tinha mais Não adianta Do momento que pegou Para frente Que você tem que olhar Você não pode comparar Momentos distintos Tem que pegar De primeiro de janeiro Para frente O fato é que aumentou Aumentou cargo comissionado Aumentou função gratificada Então Isso custa Não tem muita mágica Aliás Não tem nada de mágica No poder público Numa administração municipal É difícil Em crise econômica Então é mais complicado ainda Mas tem coisas Que poderiam ser feitas Redução de números De secretaria Redução de cargos políticos Que são os cargos comissionados E mais do que reduzir O número Mas sempre melhorar a qualidade E aí eu dei uma pequena contribuição Para o município Quando criei a lei Da transparência Dos cargos comissionados Que publicam o currículo De cada um Porque o cargo comissionado Ele é importante Ele é necessário Sem cargo de comissão É muito difícil Aliás Impossível De governar Mas tem que ter As pessoas certas Preparadas Com background Com currículo certo Para estar no lugar Que foi nomeado Então A gente tem que olhar Sim o número Que está demais Tem que diminuir Em número Em valor Se for possível E melhorar sempre A qualidade Das pessoas Que são colocadas lá Uma hora Doze minutos Atenção Você tem dúvidas Sobre os serviços De água e esgoto Em Limeira Quer entender melhor Como o consumo De água Do seu imóvel Pode refletir No valor Da sua conta mensal Está precisando De algum serviço Da empresa de água e esgoto Daqui de Limeira Preste atenção E aproveite O plantão De atendimento A BRK ambiental Vai abrir as suas portas Nesse sábado Amanhã portanto Dia vinte e dois De julho Para atender aos Limeirenses Em horário especial É das oito da manhã Às cinco da tarde Plantão de atendimento Na rua Visconde Do Rio Branco Um oito meia No centro A BRK ambiental Espera por você Uma hora e treze minutos Tayla Ramos Reclamação de ouvinte Reclamação de ouvinte A gente tem Diz aqui a minha pauta Reclamação de ouvinte Reclamação de ouvinte A gente tem aos montes Não é Tayla? A ouvinte Shirley Fez uma reclamação Do que ela está reclamando E a prefeitura Já respondeu Ou não? Já respondeu sim Caio A reclamação da Shirley Quanto a distribuição De leite em pó Nos postos de saúde Ela relatou Que ela pega sempre O leite em pó No Jardim Planalto Ele é oferecido Gratuitamente A crianças com problemas De saúde E aí no caso A Shirley Que sempre faz a retirada No Jardim Planalto Afirmou que ela sempre Pega mensalmente Cerca de seis quilos Do leite em pó Que é oferecido Pela prefeitura E que hoje Ela foi retirar A quantidade Que é a quantidade mensal E ofereceram só quatro quilos Ao invés de seis quilos Que é a quantidade Que ela retira sempre E aí nós informamos Então isso A prefeitura Ela relatou Que além dela Outras mães Passaram pelo mesmo problema Hoje Então a Secretaria de Saúde Já respondeu A reclamação Mas disse Que a informação Não procede Que esse programa municipal Atende sim Pessoas com baixo peso E que continua Funcionando normalmente É para reforço Nutricional De crianças Idosos E outros pacientes Com baixo peso Então a prefeitura Nega Que haja algum problema Com a distribuição Informou Que a inclusão Dos beneficiários Continua sendo feita Normalmente E pediu No caso Dados pessoais Dessa ouvinte Para que a gente Possa apurar Esse caso específico Mas negou Até agora Qualquer problema Uma hora e 14 minutos Você está na Educadora Ao vivo No rádio No AM 1020 Na internet No portal Educadora.am Nos aplicativos Para dispositivos móveis Celulares e tablets Que você baixa De graça Da lojinha Do seu celular Se você tem WhatsApp Se tem zap zap No telefone Dá para ter O aplicativo Da Educadora Que você baixa De graça Você ouve e vê Os programas Da Educadora Estamos também ao vivo No canal da Educadora No Youtube Educadora.tv Inscreva-se no canal E finalmente No Facebook Da Educadora No Facebook Também Você nos ouve e vê E compartilhando A transmissão Concorre Hoje Sexta-feira A um kit churrasco Do açougue Do Marquinho Garantia De qualidade De procedência Carnes frescas E desossadas Diariamente Na casa de carnes No açougue Do Marquinho Tem feijoada No açougue Do Marquinho Hoje Sexta Amanhã Sábado E no domingo Também E para o domingo Tem o almoço Completo No açougue Do Marquinho Na Antônio Da Andréia 700 No Parque Nossa Senhora Das Dores 100 metros Abaixo Da Pai Compartilhe Compartilhe Quantas vezes Quiser Curta A página Da Educadora No Facebook Compartilhe A transmissão Do Educadora Meio Dia E concorra A um kit churrasco Do açougue Do Marquinho Atenção Uma nota De utilidade Pública Pensando em melhorar Cada vez mais A qualidade de vida Em nossa cidade A atual administração Lançou a campanha Limeira Trânsito do Bem Uma coisa é certa Para uma convivência Saudável No trânsito A nossa atitude Faz toda a diferença Por isso A orientação E a educação Do motorista São essenciais E também Do pedestre Motorista E pedestre Convivem ali Num microcosmo Num ambiente Macrocosmo Eu diria Num ambiente E devem conviver Educadamente Harmonicamente Entre si Para uma convivência Saudável A nossa atitude Faz toda a diferença Por isso A orientação E a educação São essenciais Por exemplo Use sempre O cinto de segurança Mantenha a cadeirinha Infantil Bem afixada Nunca use celular Enquanto dirige Respeite A sinalização São medidas simples Que podem evitar Multas e acidentes Portanto Fique atento E respeite os limites De velocidade Em nossa cidade Se você quer saber Dos locais Onde estão operando Os radares Acesse o site Limeira.sp.gov.br Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Uma hora Dezessete minutos Intervalo comercial Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No Youtube No WhatsApp O Meio Dia Volta Já Economia Para um professor Veja bem É uma ciência Que consiste na análise Da produção Distribuição E consumo de bens E serviços Agora pra você Economia é pagar bem pouco No que facilita a sua vida Por isso Você tem Economia Total Casas Bahia No notebook Lenovo Com Intel Dual Core E HD de 1TB Só 1499 Grátis Multifuncional E dá pra parcelar Em até 11 vezes No cartão Compre hoje no site E retire amanhã na loja Aproveite seu FGTS Economia Total Casas Bahia Na loja No site No celular Atenção Já estão abertas As inscrições Para o curso de SIPA Comissão Interna De Prevenção De Acidentes Da Saúde Ocupacional Unimed Curso de 7 a 10 de agosto Com inscrições Até 1 de agosto Atende a NR5 E todo o material didático É incluso Inscreva-se 3404-8440 3404-8440 Corra! As vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Atual administração E a população E a população de Limeira Vem fazendo sua parte Já conseguimos baixar Em 83% O índice de casos De dengue Mas o trabalho Precisa continuar Mesmo com as baixas Temperaturas O mosquito Permanece colocando Seus ovos Basta a presença De água Para que o ciclo De vida continue As ações de prevenção Não podem parar Mesmo no inverno Faça a sua parte São 10 minutinhos Por semana Assim você e sua família Estarão protegidos Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor O que você quer A Farmavip tem Anticoncepcionais Com até 30% De desconto Medicamentos genéricos Com até 75% De desconto Isso mesmo 75% De desconto Em genéricos E não para por aí Medicamentos populares A partir de 95 centavos 95 centavos E ainda Medicamento para hipertensão E diabetes Com preços Muito baixos Consulte a lista De produtos E comprove Barato mesmo É na Farmavip Sua saúde Tem endereço certo Rede Farmavip Para saber Qual a Farmavip Mais próxima Ligue 3444 1001 Educadora Na Autoescola Êxodos Você tira sua carta Completa de carro e moto Por apenas 2 mil reais A Êxodos Divide em 5 vezes No cartão sem juros Ou em 4 vezes Sem juros No cheque Sem consulta Faça a licença Ou a transferência Do seu veículo Em 2 vezes Sem juros Parcele seus documentos Atrasados Em até 18 vezes Se o seu veículo Foi apreendido A Êxodos Faz a liberação No Detran Autoescola E despachante Êxodos De 3 a partir De 3 a partir das 10 da manhã Mandas de rock ao vivo E praça de alimentação coberta Estacionamento no local Segundo encontro De motociclistas Organização Vinil Motogrupo De 21 a 23 de julho No Horto Florestal Informações 9 8342-319-98342-3161 Apoio Prefeitura de Limeira Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser Menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa Ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe Em um mês Vá até A esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros Abaixo da Santa Casa Só a esperança DPVAT Paga mais Agora de volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Estamos de volta Em todas as plataformas Ao vivo Nesta sexta-feira Batendo as portas De mais um Final de semana De frio Né, Tayla? Pois é De frio Mas nem tanto Quanto a semana Tem previsão De uma elevação Das temperaturas Mas não muita coisa Não E pode ser Que no sábado À tarde Faça máximas De 30 graus Até no interior Então vai ser Um final de semana Mais agradável À tarde Pois é Mas noite e madrugada São bastante frias Então tem essa amplitude Térmica bem grande 1h22 A reclamação Feita pela ouvinte Shirley Nós trouxemos a resposta E ela procurou você Nani Para desdizer O que foi dito É Ela até falou Vamos mandar um aula No áudio No WhatsApp da educadora Mas no meu Facebook A reclamação chegou No meu Facebook Ela é ouvinte do programa E aí ela fala Gente Ela até colocou Nani, estou bege Estou indignada Como pode? Realmente aconteceu Pode ser que tenha Sendo um caso pontual Ela disse que isso Ocorreu no Jardim Panalto Que a quantidade De leite em pó Fornecida Foi menor do que A habitual Então Ou grande empresa Vai estender um pouquinho Vai estender um pouquinho Aliás Quem vier domingo Vai conseguir Inclusive comer Churrasco vegano Larissa Tudo bem? Boa tarde Tudo bom Carlos Obrigada Obrigada pelo espaço Boa tarde para todo mundo Dessa vez a gente estendeu Mais uma hora Das nove às dezenove Vai ter churrasco vegano Vai ter churros Vai ter hambúrguer Vai ter feijoada Vai ter muita coisa Chope também Para quem quiser beber Com álcool Sem álcool Vai ter aqui Vestuário Cosmético Vai ser uma edição bem completa Vai ser maior do que as outras Outras edições E também já está virando tradição Ela já entrou inclusive No calendário oficial Da cidade Isso Essa é a nossa quarta edição Desde a terceira Ela está no calendário oficial Primeira edição A gente teve acho que 26 ou 27 expositores Nessas são 46 Cada dia mais visitantes Muita gente de fora Chega a vir mais de 40% De pessoas de fora A gente teve uma pesquisa Na primeira edição Que eram 50% de pessoas Que não são vegetarianas E veganas E para a gente isso é ótimo A gente convida mesmo Essas pessoas a virem A deixar um pouquinho Às vezes esse preconceito de lado E vir conhecer Experimentar esse tipo de cultura Alimentação Que você vai se surpreender positivamente Esse preconceito que você fala É a maior barreira Que vocês veganos encontram hoje? É eu acho que preconceito É a maior barreira em tudo A pessoa ela julga Sem conhecer direito Então a gente luta Para desmistificar isso Todos os dias Quem vier que não é vegano Que não é vegetariano Vai ter algum tipo De manifestação Algum tipo de conversa Para conhecer Ou mesmo naturalmente A pessoa vai acabar Se inteirando do assunto Sobre veganismo A gente tem um trabalho De conscientização Tem distribuição De DVDs gratuitos De material De panfletagem Mas tudo muito tranquilo A gente sabe Que é um evento de família A gente quer que as pessoas Venham Que elas conheçam Que elas queiram chegar aqui E conhecer E comer Enfim E tirar esse preconceito E quem sabe Voltar o ano que vem E mudar um pouquinho A alimentação É isso que a gente espera E pode fazer inclusive Piquenique Uma das tradições Do Limeira WEG São as pessoas fazerem Piquenique Nesse jardim da prefeitura Aqui na rua Doutor Alberto Ferreira É, esse espaço Ele não era usado Ele começou a ser usado Com o Limeira WEG E desde a primeira edição A gente tem as toalhas Você pode também Trazer sua toalha E passar o dia todo No domingo Vai ter um tempo Bem agradável Por volta de 20 graus Não vai ter chuva Então dá para passar O dia todo aqui com a gente São quantos expositores E a maioria de fora Da cidade Inclusive do estado De São Paulo A gente tem expositores De fora do estado Eu acredito que mais ou menos Um pouco mais da metade Seja de Limeira mesmo Nessa edição Tem expositores de São Paulo Capital São 46 no total E a variedade é muito grande Desde vestuário cosmético Produto de higiene De decoração E principalmente alimentação Atrações culturais Vão ter também Vão acontecer atrações aqui? Sim, a gente vai ter Quatro shows Quatro bandas Vai ter MPB e pop Depois vai ter Um tributo ao Oasis Vai ter o Tom White Que é de São Paulo Ele é vegano Também frugívoro E ele vai tocar Rockabilly Ele é Elvis Cover E vai fechar com Legião Urbana Cover Aqui de Limeira Que é a banda Roxigênio Das 17h às 19h Dá para ter uma vida Confortável Uma vida agradável Sendo vegano Sendo vegetariano Tem muita gente Tem muita gente Que é carnívoro E que não consegue Ficar definitivamente Sem carne Dá para ter uma vida Legal Não comendo carne Nada de origem Animal Eu posso dizer Que eu sou prova viva Disso Então sim E às vezes a gente A gente acha que é difícil Ou que é caro Mas quando você É um propósito É uma luta É um movimento político Então você Realmente deixa Algumas coisas de lado Pesquisa Vai atrás E daí se torna fácil Confortável E principalmente prazeroso Domingo então De que horas a que horas Aonde Faz o serviço Do Limeira Veg Quarta edição da festa Que já se tornou Tradição na cidade Isso aí Domingo das 9h às 19h Aqui na Praça da Fonte Em frente ao edifício Prada Prefeitura Aqui perto do shopping Pátio Você pode vir Traz sua família Pode trazer seu pet Também Traz seu cachorrinho Vem participar com a gente Mais informações Programação Como chegar Quem são os expositores Está tudo no site Que é o LimeiraVeg .com.br São todos muito bem-vindos Larissa Maluf Muito obrigado pela participação E boa festa Obrigada a vocês pelo espaço Mais uma vez De Limeira Repórter Carlos Gomit Uma hora e 28 minutos Amanhã Tem Copa Paulista Estou vendo aqui a postagem No Instagram Da Inter de Limeira Aliás Pessoal do Instagram Da Inter de Limeira Por favor Divulguem a transmissão Que a educadora faz do jogo A educadora transmite Pelo rádio Na internet No celular Em todas as plataformas Só a educadora transmite Aí o Instagram E o Facebook As redes sociais Da Inter Divulgam a transmissão Da Federação Paulista De Futebol E não divulgam a transmissão Da educadora Da educadora Gazeta de Limeira Equipe Do Beto Lucato Então por favor Pessoal Das redes sociais Aí Do Digital Do Leão Vamos divulgar A transmissão Da educadora Pelo rádio Pela internet Pelo celular Pelo Facebook Amanhã No Limeirão Vá ao Limeirão Leve o seu radinho Compre o seu ingresso Ajude o Leão Dia 22 de julho Às 5 da tarde Horário bom Um final de semana Que certamente será Muito agradável Para a prática do futebol Como diriam Os repórteres De antigamente Uma tarde muito agradável Para a prática Do futebol Inter E São Paulo Faz 12 anos Que o São Paulo Futebol Clube Não vem à Limeira A última vez Que o São Paulo veio Foi exatamente Na Copa Paulista E a Inter Venceu o jogo A Inter Que vem de vitória Goleada Contra o Taboão da Serra Quem é que vai dar parabéns É aniversário Da Luísa Scarabel Ou é aniversário Da filha Da Luísa Scarabel Da filha Da Sueli Scarabel Pagiaro Parabéns a ela Parabéns Sueli Parabéns Um beijo Um abraço Muita saúde Muitos anos de vida Para você Viu Sueli Para Luísa também Galvão Bueno Aniversariante do dia Grande narrador Mas nada comparável Ao Luciano do Vale Que saiu da Globo Para ir para Record Diz aqui o Roberto Que manda abraços E diz que a narração Do Galvão É muito emocionante Da vitória do Senna Em 91 Roberto Vou discordar de você Acho que o Galvão Narrou mais Que o Luciano do Vale Agora indiscutivelmente O saudoso Luciano do Vale Darrava uma enormidade Também Querido Beto Lotério Diz o seguinte O filme do Robin Williams Ao qual eu me referi Não é além da eternidade É amor além da vida Trata do tema suicídio Obrigado Beto Pela lembrança aqui A Michele Porque eu cometi um lapso Falando do Robin Williams Que faria aniversário A Michele Diz o seguinte Hoje é meu aniversário Quero ganhar o kit churrasco Do açougue do Marquinho Me bota no sorteio Michele um beijo Para você Parabéns pelo seu aniversário Mas para participar E concorrer Ao kit churrasco Do açougue do Marquinho Tem que compartilhar O conteúdo Tem que compartilhar A transmissão Do Educador a Meio Dia Pelo Facebook Mais uma nota De utilidade pública Da Prefeitura Municipal De Limeira Uma hora e 31 minutos Um recado especial Para você Minha amiga E meu amigo Vamos falar sobre os cuidados Com a dengue Zika vírus E o chikungunya É isso mesmo Continue com as ações De prevenção Para eliminar os criadores Do Aedes aegypti É essencial Que mesmo no inverno A gente continue Com a rotina Dos 10 minutinhos Por semana Assim você e sua família Continuarão protegidos Já conseguimos A cidade já conseguiu Baixar 83% O índice de casos De dengue Mas o trabalho Precisa continuar Precisamos acabar De vez Com o mosquito Da dengue Que é uma mosquita É uma mosquita É Ou um mosquito fêmea Mesmo com as baixas temperaturas Eles permanecem Colocando seus ovos Basta a presença De água Para que continuem O ciclo da vida E nós não queremos Que eles continuem Com o seu ciclo de vida Continue fazendo A sua parte É a nossa batalha Contra a dengue O zika vírus E a chikungunya Mesmo no inverno A prefeitura de Limeira Pede a colaboração De todos Pede a colaboração De todos Para que nós Conseguimos vencer Essa batalha Contra o Aedes A Egipte 1h33 Coloca o Chico Mineiro Para trabalhar Um minutinho Gustavo Para falar Do despachante Novo Mundo Despachante Novo Mundo Excelente atendimento Confiabilidade Segurança De vários anos De mercado Licenciamento Transferência Primeiro emplacamento Renovação Da sua CNH E comunicação De venda Tudo isso Com parcelamento E até 12 vezes No cartão Ou no cheque Faça uma visita E descubra as vantagens E as facilidades Para deixar sua moto Carro Ou caminhão Com a documentação Em dia Rua Luiz Pântano 578 Parque Novo Mundo Em frente A Igreja Menino Jesus Telefone 19-3442-8027 Ou chame Via WhatsApp 19-974-080825 Despachante Novo Mundo Despachante Novo Mundo Do Reinaldo Pelosi Do Pelosi Do Péu O melhor Despachante De Limeira Agora Como é bom O Chico Mineiro Despachante Novo Mundo É ótimo É excelente Agora o Chico Mineiro Vou falar na língua dele É um absurdo de bom É um absurdo de bom Um abraço para o Chico Sempre ouvindo o nosso programa Um abraço para ele Uma hora e 34 minutos Deixa eu te convidar Para no final de semana Almoçar ou jantar No Manjar do Marquês Quem nos ouve ver Vê também Esse famoso Caderno de ofertas Do Manjar do Marquês O melhor bacalhau do mundo Que entrega na sua casa Pelo delivery 35569720 35569720 Você compra também Vem pela internet Manjar do Marquês Com S Manjar do Marquês Com S Os produtos do Manjar do Marquês Do Empório Da Adega E saboreia as delícias Da culinária portuguesa Do Manjar do Marquês Rede Graal Posto Bahreirense Quilômetro 154 Quilômetro 154 Da rodovia Washington Luiz Do Júlio Massorano Do Bruno Massorano Aliás, essa semana Conversei com o empresário Júlio Massorano Que contou Que acompanhou A cobertura Do caso Cicobi Feita pelo Carlos Gomidi Com áudio e vídeo Que lamentavelmente Resultou Na morte De uma pessoa Ainda Que de um Bandido Um abraço Para o Júlio Massorano Para o Bruno Massorano E para o gerantel Ricardo Um abraço a todos E também a Dionéia Que está sempre acompanhando Sempre acompanhando A nossa programação Abração para todos Uma hora e 35 minutos Limeira em um minuto Na Educadora Limeira em um minuto Educadora Notícia O Departamento de Proteção E Bem-Estar Animal Da Prefeitura de Limeira Participa neste sábado Dia 22 de julho Do evento Pet Sunset Que ocorre no Parque Cidade Haverá feiras de adoção E microchipagem grátis De cães e gatos As atividades Começam a uma da tarde Estão marcados Um happy hour Com café E uma caminhada Com início previsto Para as quatro da tarde A realização É da Associação Limeirense De Proteção aos Animais A Alpa 100% Pet E de tutores de animais O intuito É promover Conscientização Sobre a posse Responsável De animais Ouça e veja A programação Da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se no canal Da Educadora AM No Youtube A Educadora É rádio com imagem Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Educadora Notícia Participe do programa No rádio Na internet Nas redes sociais No Youtube No Whatsapp O Meio Dia Volta Já Educadora O que você quer A Farmavip Tem anticoncepcionais Com até 30% De desconto Medicamentos genéricos Com até 75% De desconto Isso mesmo 75% De desconto Em genéricos E não para por aí Medicamentos populares A partir de 95 centavos 95 centavos E ainda Medicamento Para hipertensão E diabetes Com preços Muito baixos Consulte a lista De produtos E comprove Barato mesmo É na Farmavip Sua saúde Tem endereço certo Rede Farmavip Para saber Qual a Farmavip Mais próxima Ligue 3444-1001 A madeireira Tatuibi Tem o disco grátis Basta ligar Para 0800-771-0055 E aproveitar Preços assim Viga 6x12 8,21 metro Tábua 30 centímetros 5,31 metro Caibro Só 3,70 ao metro Telha Romana Só 900 reais Um milheiro Madeireira Tatuibi Rua Ângela Salviate 83 Jardim Novo Horizonte 3442-1755 Ou 3442-4553 Entregas em Limeira E região Sem cobrar frete Educadora A atual administração E a população De Limeira Vem fazendo sua parte Já conseguimos Baixar em 83% Índice de casos De dengue Mas o trabalho Precisa continuar Mesmo com as baixas temperaturas O mosquito Permanece colocando Seus ovos Basta a presença De água Para que o ciclo De vida continue As ações de prevenção Não podem parar Mesmo no inverno Faça a sua parte São 10 minutinhos Por semana Assim você e sua família Estarão protegidos Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Atenção Já estão abertas As inscrições Para o curso de SIPA Comissão interna De prevenção De acidentes Da saúde Ocupacional Unimed Curso de 7 a 10 de agosto Com inscrições Até 1º de agosto Atende a NR5 E todo o material Didático É incluso Inscreva-se 3404-8440 3404-8440 Corra As vagas são limitadas Unimed Limeira Cuidar de você Esse é o plano Café Kiu É o mais gostoso Mais encorpado Kiu O café de Limeira Educadora Vem aí Vem aí A décima festa Da laranja de Limeira Dias 3, 4, 5 e 6 de agosto No Parque Cidade Ípica Entrada franca Contamos com a doação De 1 kg de alimento Décima festa Da laranja de Limeira Shows todos os dias Praça de alimentação Com food truck Trainers E barracas Parque integrado De expositores E área kids Décima festa Da laranja de Limeira A festa Da família limeirense Quer embelezar sua casa? Então corre Porque a Casas Bahia Tem muitos móveis pra você Sua casa vai ficar maravilhosa Linda E super confortável E você ainda pode aproveitar O seu FGTS Tem guarda-roupa de casal Com 6 portas Por apenas 24,90 mensais E cama box Com bolas ensacadas E desconto de 600 reais Agora Sai por apenas 999 Aproveite Que tá tudo muito barato mesmo Gostou? Então aproveite agora Na Casas Bahia Na loja No site No celular Muito mais que rádio Educadora Agora De volta Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Hora 40 minutos Hoje o Padre Danilo Também está casual Ele te copiou hoje Imagina que ele me copiou Ah lá Tá de moletom Copiar a elegância Do Padre Danilo Combustível vai subir É Tayla Ramos Gasolina vai ficar mais cara? Pois é Foi anunciado pelo governo Isso ontem O governo federal Anunciou esse aumento Sobre PIS e COFINS Os impostos sobre a gasolina Então aumenta a gasolina Também o diesel E o etanol E aí tem uma média De quanto vai subir A alíquota No caso Da gasolina De 38 para 79 centavos O litro de gasolina E no caso do diesel De 24 centavos Para 46 centavos Isso nas refinarias O litro do etanol Também vai subir De 12 para 13 centavos Nas refinarias Então esse aumento Primeiro precisa ser passado Para as refinarias Depois para o consumidor Mas a gente tem relatos Que aqui em Limeira Hoje muitos postos Já reajustaram os preços O Carlos Gomis Inclusive percorreu Alguns pontos hoje de manhã E conseguiu constatar Essa situação aqui em Limeira O presidente Temer Disse lá na Argentina Que o povo vai entender O aumento dos impostos Pois é Que é necessário Que o povo vai entender O povo compreende Ele afirmou O que o povo pode fazer? Tem que aceitar e pagar E a Fiesp já está distribuindo O patinho amarelo Nas ruas de São Paulo Na sede da Fiesp também Porque nós estamos pagando pato Mais uma vez Aquilo que eu falei Na semana passada Não tiraram o Temer Ah, é bom para a economia Começando o resultado Henrique Meirelles Ex-ministro do Lula Sempre caminhou junto com o PT Segue uma cartilha Que outros poderiam seguir Muito melhor até do que ele Ex-lobista Ex-presidente do conselho Do grupo JBS Então, a gente tem que parar De ficar se auto-enganando E pior de tudo Quem que vai pagar? 40, 35 centavos por litro De combustível De gasolina ou de etanol E muitos postos Já estão cobrando por aí Ouvi outras emissoras de São Paulo De Campinas Já tem postos cobrando Esse valor Que nem ainda foi passado Para a refinaria Sempre cai no nosso bolso O custo disso tudo Das emendas Que o Temer teve que Liberar de última hora Alguém tem que pagar Não tem almoço grátis Não tem governo grátis Uma hora e 43 minutos Notas rápidas Um ouvinte que não põe o nome Diz que achou o Mário Com voz de desanimado Prefeito Mário na entrevista Também achei É que ele não tinha almoçado ainda, né? Será que é isso? Tá com fome, né? Cansado Tá com fome Tem um ouvinte aqui pedindo a bênção Para o padre Danilo Eu não sou padre Eu não posso dar a bênção Caio Sem contar que tinha que trocar a marcha No câmbio manual Hoje é eletrônico É Ele não põe o nome aqui Esse ouvinte não põe o nome Mas ele se refere ao Ayrton Senna Na época que o Ayrton Senna Era Estava vivo E ativo Correndo Na Fórmula 1 Boa tarde Estou ouvindo vocês No serviço Pelo aplicativo Coloca meu nome no sorteio É o Alexandre Ribeiro Um abraço Para o Alexandre Ribeiro Um abraço Para o ouvinte Marcelo Vale Lembrar que a conta Não é hoje Dilma e Lula Tem tanta culpa Como Lula e Dilma É isso mesmo, né? Dilma e Lula Tem tanta culpa Como Lula e Dilma Muito bem Muito bem Meus caros Muito bem Meus amores Vamos ver agora Quem é Que compartilhou E quem é Que ganhou Um kit churrasco Do programa Um oferecimento Do açougue Do Marquinho Nesta sexta-feira Quem ganhou Foi a Neide Soares Neide Soares O nome dela Será colocado No Facebook Da Educadora Bruno Bom programa amanhã Bom final de semana Até segunda Um ótimo final de semana A todos Até amanhã Oito horas da manhã Bom final de semana Até segunda Bom final de semana Você também, Caio Fiquem com o Padre Danilo Que vai fazer um programasso A partir de agora Nós voltamos na segunda Depois do Ivan Depois do Padre Edmundo Depois do Edmundo O Gomidi Depois do Gomidi Ao STL Depois do Esporte Nesse final de semana Tem futebol Inter e São Paulo Fiquem todos com Deus Tenham E certamente teremos Um excelente Um surpreendente Final de semana Tchau, pessoal Tchau, pessoal